Amanda é mais uma das vítimas da esteticista que atende em Goiânia. Ela decidiu contar o que aconteceu com ela depois que soube dos outros casos. Em setembro do ano passado, ela fez um preenchimento labial, que acredita que não tenha sido com ácido hialurônico, porque ela já tinha feito outras vezes e nunca teve essa reação. Só o inchaço pós-procedimento, que é comum, mas depois ficava tudo certo. Nesse nível nunca aconteceu nada. Ela diz que o corpo ainda rejeita o produto. Do nada, a minha boca fica muito pálida, como se estivesse faltando circulação sanguínea, e começa a inchar muito, começa a descascar, ressecar e descascar, não sei se por conta do inchaço, e começa a estourar vários roxos, tanto na boca mesmo quanto nas laterais. Com a Jennifer, que mora na França, é do mesmo jeito. Ela fez uma harmonização há um ano e diz que até hoje sofre com as sequelas. Meu rosto incha, ele fica roxo. Vocês podem ver aqui minhas orelhas. Meu nariz tem um roxo, minha boca. E eu venho sofrendo muito com as sequelas, meu rosto dói. Ela admite que o preço era atrativo. Médicos cobram, em média, mil reais por ml de ácido hialurônico injetado. Ela estava com um preço de 400 reais o ml, o que realmente é bem estranho. A Jéssica veio da Bélgica em 2021 e fez um procedimento chamado de rinomodelação no nariz. Ela conta que depois precisou passar por uma cirurgia para corrigir os estragos. O meu nariz ficou torto com um aspecto maior, porque ficou com dois nódulos em cima do meu nariz. Eu fui em outros profissionais para tentar retirar o produto e ninguém conseguia retirar, não conseguia ser feito, sabe? E o meu caso mesmo para resolver foi a cirurgia. Pelo menos 12 mulheres teriam tido complicações em procedimentos estéticos feitos pela esteticista. Em uma rede social, ela se apresenta como profissional de marketing e publicidade. É neste outro perfil que ela oferece os serviços de estética facial e corporal. As fotos mostram procedimentos bem sucedidos, mas é só fazer uma busca nesse site de reclamações que aparecem algumas denúncias. Uma pessoa relata que fez botox e preenchimento e que o produto não deu certo. Ela diz que está sofrendo com dores. Outra pessoa relata que fez botox e ficou com caroços na testa. A Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio da 4ª Delegacia de Polícia de Goiânia, instaurou um inquérito policial para curar os crimes de lesão corporal dolosa e exercício ilegal da profissão. O número de vítimas ainda é indeterminado.